A intimidade dos chimpanzés em terras lusófonas deixou de ser segredo. Uma rede de 25 câmaras observa-os a toda hora. Um casal holandês criou a Fundação Chimbo na Guiné-Bissau para proteger os chimpanzés das florestas do Boé, uma das regiões mais isoladas do país, agora sob o olhar atento de cientistas. Institutos internacionais financiam o trabalho. O ecoturismo parece ser a última esperança para fugir a uma espécie de idade das trevas. Por isso, a natureza é mais respeitada que nunca. Até porque é a Chimbo que tem ajudado na educação, alimentação e saúde. Não cobra nada. Isso se faz gratuitamente. Entre pessoas que estiverem doentes, em qualquer tamanho que seja, longe ou perto, o caso de lote para pessoas que são doentes, para o centro de saúde. A Chimbo está na aldeia de Belli, a três horas do asfalto e dependente de uma jangada que nem sempre funciona. O projeto tem equipas noutras 26 aldeias. Os colaboradores que são pagos recebem bicicletas para se movimentarem e outros meios para vigiar a natureza. A Chimbo mudou a minha vida de ganhar um emprego e também de me auto-formar, fazer-me tornar um homem, mais ou menos, que está ligado com o mundo. Chimpanzés e até outros animais descobertos nas câmaras dão esperança às 12 mil pessoas de uma terra abandonada, como que a sugerir que o futuro pode estar no ecoturismo. A Chimbo mudou